Glória a Deus Louvado o nome do Senhor Foi bem que tá excelente, meu querido Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Apenas sua história ficou De um homem que no templo gritava Eis-me a quem me deu uma esfora Na porta por nós ele clamava Há muito tempo ele ali estava Esperando alguém Que lhe desse uma escola Um bocado, uma moeda Qualquer Que esperança tem Um homem que nasceu atrofiado Que esperança tem Que esperança tem Um aleijado Que se quer Que nos fez no chão Que esperança tem 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 Não tenho ouro, não me trata, mas o que tem, eu entro E o erro, a noite de Jesus, sabe o que aconteceu A noite contou A noite de Deus, a noite de Deus, a noite de Deus A noite de Deus, a noite de Deus, a noite de Deus A noite de Deus, a noite de Deus,-a noite de Deus A noite de Deus, a noite de Deus A noite de Deus, mão rei 4 o어요 Esse lugar Porra, o cells do Walkred não são geoffs ou geoffs ou geoffs ou geoffs. Eu quero ouvir o do mundo surgir Eu quero ouvir o do mundo surgir No seu coração É pra ti! Glória a Deus! Mas... E chegando aos dois surgir Cidade é uma cidade Eu me engano assim Eu me engano Eu me engano Vejo Este é um Eu me engano Eu me engano Eu me engano Biz Me engano Eu me engano A CIDADE NO BRASIL E a noção de Deus, e o céu se abra de bem Amém, noção de este lugar